Música Belezinha, então galera estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Deus novas espéria para o episódio número 258 E bem, no vídeo passado nós começamos a destruir alguns mecanismos que estão em uma porta invisível e eu já corri e vim para cá para a gente já seguir daqui nesse vídeo Bem, antes de eu continuar, não temos muita opção, eu quero ver tudo que tem aqui por esse lado porque eu acho que o próximo é por aqui Ok 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 Tá, hum Uh, tem um ali, ó, o último está ali no canto Tá, ó, é ali, eu tenho que descer aqui então para quebrar o próximo Vamos pegar vantagem, vá Se tem que pegar algo, pelo menos vamos pegar vantagem Para o próximo Confira-se Novio Ni Banco Aqui está Que é um ali, com presence os os heitmos de você e que товese de você dança Lá, por favor com ele se descer Descer Ok, 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 deixa eu ver, então aqui mais ou menos, essa é a marca. Ok, mais um que foi destruído, só falta um agora, que é o verdinho, tá, mas como eu vou fazer pra destruir o verde que tá aqui, hum, ah, ok, calma, está travado. Ah, será que é por causa daquela menina, não, não tem como enfrentar ela ali em cima, ela tá depois, tem um lugar que a gente ainda não foi, eu acho que deve ser ali então, que tá travado. Aqui, muito possivelmente. Não, aqui não tem nada. Então, pera, aonde que, hum, onde que pode ser? Pra cá não. Será que é porque, será que é porque eu tive aquele outro? fogo. Aqui, parar. Será que é isso que aconteceu? Só pode ter sido. Deixa eu ver. Ó, aquele ali parou. Ué, controle do elevador de carga de base travado. Tem algo que eu tenho que quebrar? Hã? Não, não tem nada aqui pra eu interagir. Praticamente, eu tenho que subir esse negócio até aqui em cima pra subir e jogar ali, é isso que eu tô entendendo, mas... Como que eu ativo aquilo? Aqui embaixo é o único lugar que a gente não foi, mas não tem nada pra gente fazer. Tipo... Tem uma porta, não tem nada. Pera. 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 Eu deixei de fazer alguma coisa aqui em cima, será? Pera. Ah! Ok. Achei que ela era depois da porta, não antes da porta. Pera. 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 Porra. Hum. Pera. veggie era. Ficado em cima! Bem! Ficado em cima! Pera. UmPLEURA! Falando em cima!!! Descemos ponto à toa. Faca. A carga do elevador foi destravada. Tá agora. Dá pra gente ir. Não. Tem que ser da hora. Às vezes, pra só pular também, né? Tá agora. A gente desce. Desce. Vamos ver. A caixa já é pra estar em posição. Já. Então, pra cima. Não sei por que ele dá uma travada ali. Vai saber. Ok. Então, só empurrar aqui e GG. Ok. Agora a gente pode passar. Mano, realmente eu não esperava que a mulher estivesse antes da porta, mas... Era o único lugar que faltava pra mim. Então, e aí? Man, whatever. Tem um saver ali. Eu quero ver se vai me curar. Se me curar, é boss fight. É boss fight. Ah, tá. Deixa eu salvar aqui. Porque, dependendo do que for, eu não tenho muitos recursos. Eu tenho três limão, um laranja, 14 abacaxi, duas guloseimas. Porém, em vida, eu só tenho três. Então... É. Eu não tô usando nada disso aqui, né? Tipo, lavanda. Não tô usando as coisas. Ah, tudo bem. Vamos ver no que vai dar, né? Já salvei. Então, é nóis. Pior dos casos, eu teria que grindar. Ou, pelo menos, comprar itens. Ué, já tão tudo caído? Não tô gostando. Ah, nossa. É, é, é. Ok. E aí? Essa porra não tava morta? Eu não tinha morrido no poliseu? Ah, esqueceu correndo. E aí? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Ei, 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 não é isso mesmo. Você tem que falar? Você não quer dizer nada. Você não quer dizer nada. Mas se você não me engança, você não pode me engançar. É isso aí, Yuri. Você é mais louco. 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 Mas falou que não bate nem um pouco no meio da cabeça. Você não está me enganando por causa de me enganar. Você não está me enganando. Você não está me enganando. Vamos lá, Yuri. E aí? E aí? Tá, vamos ver quanto de vida esse desgraçado está. Ai. Ai. Só tomar cuidado com o negócio dele, o limite dele. ae? Vamos lá. Sem perdão. Ah, será que o limite seu ao быстро? Quero ver o limite. Você não vai? Você não vai ficar mais louco? Você não vai ficar louco. O limite seu ao medo da cabeça dela. Você não vai ficar louco. Ae? É, ok, é. Funciona contra o boss, né? Tá, 122 mil. Eu vou morrer. Ah, foi talzaga, é muito chato sempre, velho. Ah, foi talzaga. Ah, foi talzaga. Ah, foi talzaga. Ah, foi talzaga. Eu quero parar o combo dele. Ah, perfume do veneno. Quê? Ele se envenenou. Ele se envenenou. Ok, eu dei 21 mil de dano nele. Cadê a garrafa do limite? Eu vou usar outro combo desse. Ele não usou? Corre. Corre que o otaku tá pu... Eu vou buscar alguém curia... Ok, ele usou agora. Ah, peraí. Ah, peraí. Ok, só bate. Ok, só bate. Eu vou... Eu não tenho mais coisa de vida. Ah... Eu vou usar de mim primeiro. Ok, eu saí correndo. Peraí. 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 Ah, vou usar. Esse aqui, né? Tá, falta pouco. Falta 11 mil de vida. Tá, peraí. Falta 3 mil de vida. É só ficar correndo, velho. Esperar isso e acabar. Tá, vou usar minha última guloseima. Eu não tenho mais. Fodeu. Ok, acabou. Ok, foi. Holy, mano. Mano, despertar o Zaga ia ser uma bosta, né, velho? Caramba, mano. Selo sombrio. Selo sombrio. Cara, é sempre uma merda enfrentar esse maluco. Fodeu. 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 O que é isso? Eita Nossa, a merda tá... Ah, não Não Vamos lá! E... 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 O que... Não é isso! Não é assim como uma espécie de estel, não é assim que todos não se tornam. Não é isso aqui, não é isso! Hahahaha! Já estávamos com uma voz boa. Vamos lá! Agora é ele? Ah, ok, obrigado. Eu não teria curado a gente, no caso, né? Eu não teria curado a gente, não teria curado a gente, não teria curado a gente. Eu não teria curado a gente, não teria curado a gente. Não teria curado a gente. Eu não tinha curado. Ah, Zaphias é a capital. E aí Perguntei mais boss aqui, velho Mas vai ter, né E aí E aí E aí E aí Oh Zagy E aí E aí O que é isso? Bem, acho que não tem nada para a gente pegar aqui, né? Uh, tem que ter mágica. A gente pegou algo, né? O símbolo... Não é aqui? Símbolo santo, selo sombrio. Hum, hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Eu ganho mais XP, porém o dano do inimigo é dobrado. E quem tiver não pode... Hum, hum. Não pode usar Ars. Ah, interessante. Bem, eu não sei, né? Depois a gente vê isso aí. Ah, eu vou aproveitar o save aqui. E, bem. Eu vou tapar um vídeo por aqui, galera. Se você gostou, deixa aí aquele gostei, aquele favor do vídeo para ajudar na divulgação. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou ou se você não gostou. O que você não gostou para poder estar aí melhorando para os próximos. E se inscreva no canal para estar dando aquela força para mim. E estar recebendo as atuações para terminar aí do YouTube. Lembrando que na descrição do vídeo nós temos o Twitter e o Discord do canal. Então dá aquela colada lá. Mas é isso então, galera. Valeu, falou. Fui.